Olá! Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Anderson Santos, aqui do Dicas Cartola, tudo sobre fantasy games que você encontra aqui. E a gente tá trazendo um vídeo aqui um pouquinho diferente. A gente tá trazendo o top 3 jogadores por posição pra vocês poderem escolher, de acordo com essa estratégia, as melhores peças, as melhores opções pra 28ª rodada do Cartola FC 2020, tá? Aqui são alguns nomes que eu vou trazer aqui pra vocês, de acordo com as nossas análises. Vocês podem mudar um nome ou outro no decorrer dos próximos dias aí, até quarta-feira algumas coisas podem mudar. Mas fiquem atentos, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, em outros canais que nós temos aí, que a gente tá sempre publicando ali dicas, informações, estatísticas e informações pra ajudar todos vocês a conquistarem melhores resultados em qualquer fantasy game que for relacionado a campeonato brasileiro, beleza? Bem, eu tô trazendo aqui pra vocês o nosso top 3 goleiros pra essa 28ª rodada do Cartola FC. Na minha opinião, o melhor goleiro pra ser escalado nessa rodada é o Tadeu. Ele tá mostrando aí que jogo após jogo, independente se é um adversário que cede ou não defesa difícil, ele tá mantendo uma boa regularidade de pontos e isso é muito importante. E o Tadeu pode ser uma boa opção pra uma liga de tiro curto, pra uma liga clássica também, tá? Curitiba tem um pior ataque do campeonato brasileiro, uma média abaixo de um gol por jogo, tá? E já cedeu quatro defesas difíceis em um SG atuando como mandante no campeonato brasileiro. Então, nos últimos cinco jogos aí, são quatro defesas difíceis cedidas para goleiros adversários. E o Curitiba tem um pior ataque como mandante no campeonato brasileiro. Um terço dos seus gols foram apenas marcados em casa, são sete gols em 13 jogos como mandante. Ou seja, jogo sim, jogo não, o Curitiba faz gol, mas o desempenho da equipe jogando como mandante deixa muito a desejar. Outras boas opções de goleiro pra essa rodada é o Vanderlei do Grêmio. Muita gente vai falar, ah, mas o Vanderlei não tá vindo muito bem. Cara, o Vanderlei, ele faz parte do time que tem a maior probabilidade de segurar SG com o mandante. Aliás, uma das melhores opções com o mandante. O Bahia é o segundo time que tem a média de 10 finalizações por jogo nos últimos cinco jogos. E precisa de quatro finalizações ali pra poder marcar um gol. E a gente tem uma expectativa ali porque o Bahia tá cedendo muito ponto pra goleiro. Em média de 5,3, 5,4 pontos para goleiros quando atua como visitante. E o Vanderlei, ele tem um histórico ali bom de defesas difíceis. Nessa temporada tá um pouquinho abaixo. Mas pra esse jogo em específico, eu vejo que o Vanderlei tem chance de pontuar bem nessa rodada. Seja apenas com SG ou então fazendo uma defesa difícil ou outra na rodada. E outro goleiro que eu vejo ali que é uma boa opção, bem correndo por fora ali. Eu vejo que pouquíssimas pessoas vão querer apostar nesse goleiro. Até porque é um goleiro que chama muita atenção. Não é muito espalhafatoso. É um goleiro bem, vamos dizer assim, bem tímido. Vamos dizer assim. É o Felipe Alves do Fortaleza. Fortaleza ali, depois da série do Rogério Senna, não vem desempenhando tão bem. Mas é um goleiro que vai enfrentar o esporte que tem números ali que vão muito contra essa equipe. É uma das equipes que mais precisam finalizar pra gol, pra poder marcar um gol. Marcar um gol. Ou seja, o esporte precisa fazer seis finalizações pra poder marcar um gol. Eu tô pegando estatística com base nos últimos cinco jogos. O esporte este foi o terceiro mandante que menos finaliza nesses últimos jogos. E o Felipe Alves tem feito ali algumas defesas difíceis. Então eu vejo que ele tem chance de segurar SG. E quem sabe fazer uma defesa difícil ou outra nessa próxima rodada. Então isso aqui é o nosso top três. Três opções aí interessantes de goleiro pra você poder escalar nessa rodada. A gente não olha muito pra grife, de qual time que esse jogador é. A gente olha muito pra estatística. Então pode aparecer jogador, por exemplo, numa equipe que tá no Z4. Ou então no G4, G6 ali do Campeonato Brasileiro. Vamos pra laterais. Laterais nós temos bons nomes pra essa rodada. Eu listei aqui não três. Listei quatro bons nomes aqui de acordo com nossos estudos. No jogo Barbosa, eu vejo que é uma boa opção pra essa rodada. O Bahia vem cedendo bastante pontos pra laterais esquerdos. No geral, pra laterais, o Bahia tem cedido em média 4.6, 4.7 pontos pra laterais quando é visitante. E já cedeu dois gols e duas assistências pra laterais nos últimos cinco jogos. Além de bastante desarme. Então eu vejo que o Diogo Barbosa, comparado com o Vitor Ferraz, ele leva um pouquinho mais de vantagem na questão de desarmes. Ele consegue desarmar muito bem. Além disso, tem uma ótima média básica. Média básica é que os jogadores conseguem pontuar. Além daqueles scouts principais, como gol, assistência e por aí vai. Então o Diogo Barbosa, ele consegue desempenhar bem. E eu vejo que contra o Bahia, que vem numa sequência muito ruim. Saiu o Mano Menezes, entrou outro técnico. Mas eu vejo que o Grêmio ali, ele tem um grande potencial pra segurar esse G. E o Diogo Barbosa pra fazer uma boa pontuação com o Desarmes. Outro lateral muito interessante que eu vejo pra essa rodada é o Samuel Xavier do Ceará. Ele tem uma média de 5.3 pontos nos últimos três jogos como mandante. Ele vem jogando muito bem, viu, nessa sequência de jogos aí. Já tem nove desarmes, cinco faltas sofridas. Já tem uma assistência pra gol. E o Internacional tem cedido bastante pontos pra laterais. Principalmente desarme. E o Samuel Xavier, ele tá numa crescente. Parece que ele voltou aí a atuar bem, principalmente dentro de casa. É um lateral que tem sido bastante regular. Até mesmo sem SG, ele tem conquistado boas pontuações como mandante, tá? Nesse jogo contra o Internacional. Outro lateral aqui que eu trago pra vocês com muito destaque. Na minha opinião, um dos melhores laterais do Cartola FC. Quando a gente fala de laterais atuando como visitante. É o Reinaldo de São Paulo. Em 11 jogos como visitante, já são 3 assistências e 4 gols. Além de 18 desarmes. E o Red Bull Bragantino vem se dando muito em desarmes pra laterais. E aí eu vejo que o Reinaldo tem grande potencial pra pontuar muito bem com scouts ofensivos. No duelo contra o Grêmio na Copa do Brasil, ficou muito claro a falta que ele faz pro time de São Paulo. Ele é o principal nome da equipe atuando pelo lado esquerdo do campo. E o Reinaldo fez muita falta no duelo contra o Grêmio. E ele volta agora no Campeonato Brasileiro. A voltar pela equipe de São Paulo contra o Red Bull Bragantino fora de casa. E fora de casa, a média de pontos do Reinaldo é muito superior do que a dele atuando como mandante. Então eu vejo ele como uma boa opção. Se tem pênalti, é ele que vai cobrar. Ele é um dos caras que mais faz cruzamento, quando é necessário fazer cruzamento. Ou então assistência pra finalização. Ele tem um ótimo número, o Reinaldo, lateral de São Paulo. E outro lateral que eu trago aqui também pra vocês. Que eu vejo que é uma boa opção pra essa rodada também. Aí é mais como uma aposta. É o Calegari do Fluminense. É um dos laterais mais regulares ali. Atuando seja em casa, seja fora de casa. E também em clássicos. O Calegari é um dos laterais mais regulares. Mesmo sem SG, a sua média é muito boa. Ele fez pontuações acima da sua média de pontos 4 em 11 jogos. São 49 desarmes no geral no Campeonato Brasileiro. E ele é o quinto lateral com mais desarmes no Cartola FC. Então ele volta a atuar novamente no Fluminense. Agora contra o Flamengo no clássico local. E eu vejo que ele pode ser também uma boa opção ali. Uma posição fora da caixa. Calegari do Fluminense. Então esses aqui são 4 nomes que eu trouxe pra vocês aqui de laterais. Interessantes pra essa rodada. De acordo com as nossas análises aqui. Zagueiros. Nós temos bons nomes de zagueiros pra essa rodada. O Walter Kahneman. Zagueiro do Grêmio. Ele tem pouquíssimos jogos nessa temporada pelo Cartola FC. Até porque ele teve um período que ele tava lesionado. Tava sendo poupado pra atuar na Copa do Brasil. E também na Libertadores. É um zagueiro que eu vejo na minha opinião um dos melhores pra essa rodada. O Bahia vem se tendo muitos pontos com desarme e SG pra zagueiros. Quando atua como visitante. Pra você ter uma ideia. Nos últimos jogos aí. Média de 3 pontos pra mais. Pra zagueiros. Quando o Bahia atua como visitante. Rodrigo Moledo do Inter. Desde que o Abel assumiu a equipe. Ele tem ganhado cada vez mais espaço. E nos últimos 3 jogos. Ele tem uma média de 4.9. Quase 5 pontos por jogo. Mesmo levando o cartão. Mesmo perdendo SG. Ele tem feito boas pontuações. Tem ganhado cada vez mais espaço. E tem uma média de 3 desarmes por jogo. E também 4 faltas sofridas. Ele já tem já. Um zagueiro que pontua muito bem com o desarme. Com falta sofrida. E faz pouquíssimas faltas. Pouquíssimas faltas. E eu vejo que no duelo contra o Ceará. Ele pode se destacar. É um jogo difícil. Um jogo bem equilibrado. As duas equipes ali fazem equipes muito semelhantes. Principalmente agora. Com base nos últimos 6 jogos. E eu vejo que o Rodrigo Moledo. Mesmo se perdeu SG. Eu vejo que ele tem chance de pontuar bem. Nessa rodada. Dois nomes que eu trago aqui para vocês. Como mais aposta. Eles não vão estar figurando. Dentro das principais opções para essa rodada. O primeiro é o Pedro Henrique. Do Atlético Paranaense. Em 17 jogos no Cartola FC. Apenas 10 faltas cometidas. É um número excelente para um zagueiro. Fora esse. É um zagueiro que faz poucas faltas. Faz desarme. Vira e mexe. Aparece ali com uma boa opção ofensiva. Para cabeceio. Tem uma boa técnica. Sabe sair tocando. Não é um brucutu. Pode surpreender nessa rodada. Contra o Botafogo. Que vem cedendo muito desarme. E cometendo faltas em cima de zagueiros. Então eu vejo que o Pedro Henrique. Pode ser uma boa opção. Vale lembrar também. Que o Atlético Paranaense ali. Tem também um grande potencial ali. Para segurar SG. Fora de casa. Contra o Botafogo. Que marcou apenas 3 gols. Nos últimos 5 jogos. Então o Pedro Henrique. Pode ser uma surpresa para essa rodada. Pode aí. Garante de ponto de SG. Quem sabe com desarme. Falta sofrida. Pode ser uma boa opção ali. Fora da caixa. E um outro zagueiro ali. É o David Duarte. Para quem acompanha o canal aqui. Há bastante tempo. Sabe que a gente sempre falou desse cara aqui. Em um jogo ou outro. Ali pontual. E é um zagueiro bastante interessante. Nos 8 jogos que ele tem como visitante. Tem média de 3.9 pontos por jogo. Uma média interessante para um zagueiro. Ainda mais um zagueiro. De uma equipe que está lá na lanterna. Lá na zona de rebaixamento. Do campeonato brasileiro. São 12 desarmes. 6 finalizações. E apenas 6 faltas cometidas. E recebeu apenas um cartão amarelo. David Duarte. Vale a pena lembrar que o Goiás. É uma das equipes que tem maior potencial também. De segurar a SG nessa rodada. Dentre aquelas equipes tem chance de segurar a SG nessa rodada. O Goiás é um dos que aparece ali no topo da lista. E é um zagueiro que faz pouquíssimas faltas. Um zagueiro muito regular. Que ele é grande. Ele é forte. Também tem uma boa presença ofensiva. Pode surpreender nessa rodada. E o Curitiba que está cedendo muita finalização e desarme para zagueiro. Quando atua como mandante. Então isso aqui são os 4 nomes de zagueiros que a gente traz aqui para vocês. Com boas opções. Meias. Meias temos bastante opções. Mas a gente preferiu selecionar apenas 4 opções. A gente já está estourando esse limite de opções 3 por posição. A gente está colocando praticamente 4 por posição. Mais meias nós temos bons nomes para essa rodada. A gente separou aqui 4 nomes. 3 bons nomes. E uma opção ali meio que fora da caixa. Que pode surpreender nessa rodada. Temos o Alisson do Grêmio. Ele que voltou muito bem após a lesão. Perdeu um pouco. Estava sem ritmo de jogo. No finalzinho do jogo contra o Atlético Goianiense. Já estava bem cansado. Mas ele atuou bem. Ele fez 2.8 pontos contra o Atlético Goianiense. Não é pontuação tão boa. Mas ele criou volume de jogo. Jogou bem na parte defensiva. Sem a posse da bola. Ele voltou a ser aquele jogador. A gente pensava que ele ia voltar sem ritmo. Não ia ter muita perna para aguentar. Mas ele jogou bem. Ele conseguiu finalizar para gol. Conseguiu desarmar. Fiz bons números. Então eu vejo que ele pode ser uma boa opção. Para essa rodada. Na Copa do Brasil jogou pouco. Mas foi bem. E o Bahia está cedendo muitos pontos ali. E pontos bem diversificados para meias. Quando atua como visitante. Está cedendo muito ponto com o desarme. Já cedeu 3 gols. 3 assistências para meias. E muitas finalizações. Então o Alisson eu vejo que pode ser uma boa opção. Para essa rodada. Para quem lembra. O Alisson é aquele jogador muito regular. Ele é um cara que consegue pontuar muito bem. Com scouts defensivos. E scouts ofensivos. Outro meia que não pode faltar é o Vina. Nos últimos 5 jogos. 3 gols. 2 assistências. E uma média de 3 finalizações por jogo. No Campeonato Brasileiro. Fora as pontuações que ele tem conquistado. No Cartola FC. E no Rei do Pitaco. Pode ser uma ótima opção para essa rodada. O Internacional nos últimos 5 jogos. Cedeu 2 gols. E uma assistência. E cometeu muita falta em cima dos meias. No total 22 faltas. Nos últimos 5 jogos. Uma média de quase que 4 faltas. Por jogo em cima de meias. E o Vina é disparado. O principal jogador do Ceará na temporada. É uma participação acima de 40% dos gols do Ceará. Então o Vina não pode ficar de fora. De uma lista de top 3. Então de boas opções para essa rodada. A Rascaeta. Eu estava levantando os números entre a Rascaeta e Everton Ribeiro. A Rascaeta se sobressai um pouco mais do que o Everton Ribeiro. Mesmo o Everton Ribeiro tendo marcado gols aí nas últimas rodadas. Mas eu vejo que a Rascaeta tem um potencial um pouco a mais de imitado que o próprio Everton Ribeiro. Ainda mais se ele atuar pelos lados do campo. Não só pelo centro. Então nesse clássico contra o Fluminense ele também começar a cair do lado pode ser bom para ele. O Fluminense acendeu 3 gols e 2 assistências fora muitas finalizações. E faltas cometidas em cima de meia nos últimos 5 jogos. E o Rascaeta ele mesmo não tendo pontuado tão bem em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Muita gente está ainda com o pé atrás. Meio pistola com ele. Mas ele está produzindo nos últimos jogos. Ele está pontuando com desarme. Com finalização. Com assistência para finalização. Então cara ele está produzindo. Parece que ele está readquirindo a boa forma física dele. Nos últimos jogos aí. Eu vejo que quanto o Fluminense nesse clássico. Fluminense que deu uma boa oscilada. Depois que o Coder Helman saiu. Eu vejo que o Rascaeta pode ser uma boa opção para essa rodada. E uma apostinha ali fora da caixa. Um cara ali que eu vejo que tem um grande potencial para pontuar muito bem com desarme. É o Raul do Red Bull Bragantino. Ele teve jogo que já fez 5 desarmes, 6 desarmes, 7 desarmes. E um único jogo. Então eu vejo que ele pode ter um potencial imenso para poder pontuar bem com desarme. Vai jogar contra o São Paulo. Um time que tem muita posse de bola. O Red Bull Bragantino eu vejo que vai segurar um pouquinho mais para partir no contra-ataque. E ele é um jogador ali que eu vejo que vai pontuar muito bem com desarme nesse jogo. Para quem lembra do jogo São Paulo e Corinthians. O Raul Gabriel por exemplo. Fez 7 desarmes contra o São Paulo. Fez uma ótima pontuação. Se não fosse as faltas cometidas. Talvez ele teria feito 8 ou 9 pontos. Contra o São Paulo sem gol e sem assistência. Praticamente com desarme. Então eu vejo que o Raul tem um grande potencial para pontuar bem. Principalmente com desarme. É um cara que tem técnica. Que pode aparecer no campo de ataque. Pode fazer uma finalização. Pode dar uma assistência para a finalização. Ou então até para gol. Nesse duelo contra o São Paulo. Então o Raul coloca como apostinha para essa rodada. Então isso aqui são as 4 boas opções de meia que a gente encontrou. Para essa rodada do Cartola FC. Lembrando sempre. Siga a gente nas redes sociais. A gente está sempre postando lá. Boas opções de valorização. De bons e baratos. Capitão. Boas opções de um time econômico. A seleção da galera. Então fica atento nas nossas redes sociais. Que está o link aqui embaixo. As arrobas aqui embaixo. Para você seguir e acompanhar mais informações. Mais dicas. No decorrer dessa rodada. Até a próxima quarta-feira. Se você não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se aqui. Deixa o like. Se a gente deu alguma dica que te ajudou. Você gostou. Deixa o seu comentário. É muito importante para a gente. Também ativa o sininho. Porque a gente vai começar a subir vários vídeos aqui nas redes sociais. Não só no YouTube. Em outros canais. Então fica atento que a gente vai postar sempre dicas diferentes em cada rede social. Então vamos aqui. A gente falou de goleiro lateral zagueiro e meia. Agora vamos falar de atacantes. Atacantes temos ótimas opções para essa rodada. Porém eu listei aqui quatro opções. Bruno Henrique do Flamengo. Dois gols. Uma assistência. Dezesseis finalizações. Dezessete faltas sofridas nos últimos cinco jogos. Você vê que o cara ele está. Ele não pode. Tem jogo que não está pontuando bem com gol. Mas o cara está sempre pontuando com finalização. É um cara que sofre muita falta. Então ele está sempre produzindo pontos. É um atacante que a gente tem que sempre ficar de olho. Sempre ficar de olho. É um cara que chuta. Chuta muito. Todo jogo. De qualquer lugar. Então o Bruno Henrique é sim uma boa opção. Contra o Fluminense. O Fluminense tem incidido muitas finalizações. Para atacantes. Quando atua principalmente como visitante. Em clássico. Tem o Bruno Henrique que está readquirindo a boa forma. O Fluminense está oscilando na tabela. O Bruno Henrique pode ser uma boa opção. Tem bons números. Então ele chega para esse clássico com bons números. Com base nos últimos jogos que ele tem feito no Campeonato Brasileiro. O Pepe atacante do Grêmio dispensa comentários. Ele teve uma pequena queda de pontos. De produção em jogos da Copa do Brasil. Do Campeonato Brasileiro. Mas é bem compreensível. Ele vem em uma sequência muito grande de jogos. Porém ele chega para o jogo contra o Bahia. Com ótimos números. Como mandante. Ele tem uma média de 8 pontos por jogo. Em 10 jogos. Além disso. Ele tem 5 gols. 2 assistências. E pontua muito bem com falta sofrida. Com finalização. É um cara que vai muito para o 1 contra 1. Então ele dá um corte. Ele pode finalizar. Ou então tentar cavar uma falta. E aí ele que ganha vários pontos. Todo jogo. Por isso que ele tem uma média tão alta. De 8 pontos por jogo. E ele torna-se lógico. Uma boa opção. Contra o Bahia. Que já cedeu 6 gols para o atacante como visitante. Uma média de 5 pontos para o atacante como visitante. Então uma média altíssima. Que o Bahia vem cedendo de pontos para o atacante quando atua como visitante. Então coloquei mais o PP aqui. Porque os scouts ofensivos do Grêmio são bem divididos. Não tem um atacante ou outro assim. Que nossa se destaca muito. O único que se destaca assim mesmo para valer. É o PP. Por mais que o Diego Souza seja o artilheiro da equipe na temporada do Grêmio. Junto com o Brenner. Os dois jogadores do São Paulo. Os dois atacantes que são artilheiros da temporada. Porém o PP é um cara que participa um pouco mais. É o cara que cobra a pênalti. O cara que dá assistência para gol. O cara que vai para um contra um. É o cara diferente do Grêmio. E ele disparado. Não tem como não falar. Que ele é uma das boas opções para essa rodada. Germán Cano. Atacante do Vasco. O Atlético Goianiense já cedeu 4 gols e 11 finalizações para atacantes. Atuando como mandante. O Atlético Goianiense ainda tem uma das melhores campanhas como visitante. E como mandante ele deixa um pouco a desejar. É uma equipe que busca muito ponto atuando fora de casa. E dentro de casa ele não tem uma campanha tão boa. E aí ele cede muitos pontos para diversas outras posições. E para contra o Vasco não tem como falar. Se tem um Germán Cano disponível. Ele aparece como uma boa opção para essa rodada. O Cano que já tem 6 gols e 11 finalizações. Finalizações em 11 jogos como visitante. E uma média de 5.2 pontos por jogo. Então são números ali muito fábricas. Que favorecem muito a ele. O Atlético Goianiense de um lado cedendo gols para atacantes. Muitas finalizações. E o Cano do outro lado ali. O artilheiro da equipe do Vasco na temporada. Mais de 40% dos gols do Vasco. Nessa temporada quase 50% são do Cano. Então não tem como a gente não indicar ele para essa rodada. Um adversário que dentro de casa não vai bem. Conta um adversário que tem um atacante que é matador decisivo. Ultra decisivo para sua equipe na temporada. E o último atacante que a gente lista aí como uma boa opção. É o Gabigol do Flamengo. Não tem como falar dele né. 7 gols, 29 finalizações em 13 jogos. O Fluminense está cedendo muita finalização para atacante. É clássico. O Gabigol muito provavelmente deve ser titular nesse jogo. Ele estava aí afastado. Foi expulso. Está se recuperando fisicamente. A cada treino que passa parece que ele está ficando cada vez melhor. De acordo com as informações. Principalmente trazidas pelo Veneca Zagrande. Então não tem como não indicar o Gabigol para o clássico Fla-Flu. O Gabigol do Flamengo. 7 gols e 29 finalizações em 13 jogos. Um atacante que está finalizando bastante. Quase que duas finalizações por jogo. Um gol a cada dois jogos. Então números muito expressivos. Que favorecem ele cada vez mais. Lembrando sempre que o Fluminense. Desde que saiu o Dair Helman. Está oscilando bastante. Está cometendo alguns erros. Algumas falhas individuais. Falhas coletivas. Por exemplo. A dupla de zagas que a gente sempre gostou muito. Não só duplo. O trio. Digão. Nino. E agora o Lucas Claro também. Eram três zagueiros que ficavam revezando ali. O sistema tático do Dair Helman. Eles se destacavam muito. Como ele saiu. E agora está o Marcão. O Marcão ainda estava implementando. Fazendo algumas mudanças ali. E a gente está vendo alguns jogos ali. Principalmente até contra o Atlético Goianiense. A zaga do Fluminense cometeram algumas falhas que não cometiam antigamente. Então o Gabigol que está numa crescente. A gente vê ele que pode ser uma boa opção de atacante para essa rodada. Combinado galera. Se essas dicas aqui. Essas informações que eu trouxe para você aqui. Se te ajudaram de alguma forma. Não só deixa o like. Mas deixa o comentário aqui embaixo. Para a gente trocar uma ideia. Lembrando sempre. Fique atento nas nossas redes sociais. Que a gente já está publicando conteúdos praticamente todos os dias. Em todas as redes sociais. Só para você ficar atento. Tem que estar seguindo a gente em diversas redes sociais ali. A gente está publicando todo dia conteúdos diferentes. Em cada rede social. A gente vai entrar agora numa maratona de jogos. Praticamente toda quarta e domingo. Quarta e domingo. E a gente vai entrar numa rotina de publicar muito conteúdo. Não conteúdo para fazer volume. Mas conteúdo para te ajudar a escolher a melhor opção. De acordo com o seu time. De acordo com a sua estratégia. Nas rodadas do Campeonato Brasileiro. Beleza? Para você que não é inscrito. Inscreva-se aqui. Ativa o sininho. Ativa aqui o sininho. Para você ser sempre lembrado. Sobre novos vídeos que a gente vai publicar. E também vídeos sobre o Cartola FC 2021. Novidades. Mudanças. O que o Cartola pode fazer e não fazer. Para essa próxima temporada. Beleza? Tamo junto galera. Boa sorte para todos nós. E é isso. Fiquem espertos nas redes sociais. Sigam a gente lá. E fiquem atentos. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.